Dá uma caprichada aí, que hoje à noite vou sair com aquela loira lindona que mora aí no 46. Ah, no 46? É. E aí, assim, a parte de cima, assim, parece a Fafá de Belém? Isso mesmo. E a parte de baixo, assim, tem um tipinho da Grete? Essa mesmo, o senhor conhece? É minha mulher!